Olá turma, bem-vindos todos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória História do Pensamento Econômico II, disciplina oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto na Universidade de São Paulo. Esta é a nossa quarta videoaula neste ano de 2021 e como sempre, em algum ponto da aula, eu enunciarei uma questão que deve ser respondida e encaminhada no prazo de uma semana. Vamos a ela? Bem, o tema desta videoaula é a crise da economia política clássica. A economia política clássica tem como principais autores David Ricardo, John Stuart Mill, dentre outros, e foi amplamente estudada no curso de História do Pensamento Econômico I. Neste momento estamos em torno do ano de 1800, da década de 1860, a partir da qual essa escola de economia começou a entrar em crise, em crescente descrédito. De fato, ela começou a ser desacreditada. Na mesma época em que a escola histórica alemã que nós vimos ainda estava com bastante prestígio, então pode-se dizer que a corrente dos ingleses, da economia política clássica, entrou em declínio antes da queda da escola histórica alemã. Inclusive, nessa época, na época, no início da crise da economia clássica, muitos críticos pensavam que a corrente historicista poderia substituir a hegemonia dos clássicos, ao menos na comunidade científica inglesa. Estudaremos mais adiante que na década seguinte, na década de 1870, iria eclodir a chamada Revolução Marginalista. Então, note agora, quando eclode a Revolução Marginalista, a ciência econômica, principalmente na economia clássica dos ingleses, já se encontrava numa pronunciada crise. O entendimento das controvérsias teóricas, da situação, do ambiente, que conduziu a essa crise, é um dos objetivos desta videoaula. Vamos analisar, vamos examinar o porquê da crise, as causas mais importantes que levou a ciência econômica na Inglaterra a conhecer um período de crise e descrédito. Tem problemas internos, deficiências que foram aparecendo no próprio interior da teoria, e tem também a situação econômica e social mais geral, principalmente na Inglaterra. Então, a crise econômica, a crise no lado real da economia, ajudou a abalar, digamos assim, as credenciais, a credibilidade da corrente principal dos economistas. Veja, ao discutir a crise da economia política clássica, vamos ficar muito no ambiente inglês, num contexto nacional específico. Então, a ênfase aqui é examinar o cenário, não só acadêmico, mas socioeconômico, ou seja, o cenário mais geral, mas no contexto do Reino Unido. A economia clássica era, sem dúvida, a principal corrente, a principal escola dos economistas ingleses. De fato, entre 1840 e o início da década de 1860, a chamada ortodoxia econômica conquistou a confiança, a ampla confiança da opinião pública. O sistema teórico que tinha sido proposto por David Ricardo, que tem uma base em 10 de Adesmith, mas cuja proposição mais acabada aparece em David Ricardo, esse sistema teórico viria, na década seguinte, a ser aperfeiçoado e ampliado pelo jovem John Stuart Mill. Então, digamos que nesse período, de 1840 a 1860, a autoridade máxima era de Ricardo e Mill. Era uma autoridade suprema não questionada. Apenas alguns críticos isolados, como nós vimos na última videoaula, por exemplo, o pessoal da escola histórica inglesa. Então, essa economia, essa interpretação da economia, parecia ser muito consistente. Apresentava um certo vigor teórico. E, além disso, o ambiente externo, a economia real, favorecia o prestígio dessa corrente de pensamento. E, para adicionar, lembre-se que os clássicos encontraram um respaldo nos escritos metodológicos de John Stuart Mill. John Stuart Mill, além de um economista, ele era um filósofo, ele era um lógico. E ele tratou de defender o método da economia política clássica em seus tratados metodológicos. Então, Mill foi um dos principais autores a expor, de uma maneira muito clara, os princípios da disciplina. Então, ele conferiu a economia que já tinha, essa escola de economia que já tinha muito prestígio, digamos assim, os fundamentos filosóficos e metodológicos dessa ciência. Tudo isso reforçou o clima de confiança. E, do lado externo, verifica-se uma grande prosperidade econômica que acompanhou a abolição da lei dos cereais, o fim das barreiras de importação de cereais, que, como vocês sabem, era defendida pelos clássicos, foi uma das teses principais de Davi Ricardo. O Ricardo tem todo o modelo para mostrar que o fim das barreiras comerciais levaria ao aumento da taxa de lucro e, consequentemente, o maior crescimento da economia inglesa. E essas previsões, vamos chamar assim, de Ricardo, elas se verificaram, porque, de fato, o fim da lei dos cereais foi acompanhado por uma grande prosperidade econômica na Inglaterra. Então, a economia começou a entrar em crise na década de 1860. O lado real da economia já não era tão bom na década seguinte, quer dizer, na década de 1870 e também na década de 1880 foram décadas de crise econômica. A década de 70 é chamada de grande depressão econômica, que afetou não só a Inglaterra, mas vários outros países da Europa e do mundo. Então, houve uma mudança no contexto externo, nos fatores ambientais. Então, o mau desempenho da economia, a partir de 1870, reforçou a crítica, a rejeição da teoria clássica por amplos segmentos da opinião pública. Não se verifica no início da década de 1860 o começo de uma crise de confiança. Começa a se projetar, dentre os economistas ingleses, um grupo de jovens autores, todos unidos pela repulsa às teorias ortodoxas, principalmente a teoria da distribuição, a teoria do valor e a teoria do salário. De fato, o ataque desses jovens economistas abalaram a confiança na economia clássica, a partir, principalmente, dos anos de 1870. E aí começa a germinar uma série de ideias que vinham a ser desenvolvidas nas décadas anteriores. Boa parte desse desenvolvimento foi na década de 1860, mas na década de 1870 começam a surgir grandes obras publicadas por economistas que não tinham vínculo com a tradição clássica, que estavam realmente propondo uma nova ciência, um novo enfoque. Começa a aparecer, a ser construídos pilares de uma nova ciência, de uma ciência renovada da economia. No entanto, antes da década de 1870, predominam críticas destrutivas. Quer dizer, criticava a economia política clássica e não se propunha uma alternativa. No pior momento, essa ciência quase foi eliminada da respeitada associação britânica para o avanço da ciência, quando o pensador, que aplicava uma espécie de evolucionismo social, defendia a eugenia, um maluco, chamado Francis Galton, parece que é primo do grande Darwin, da biologia. Esse Francis Galton propôs excluir a economia, excluir a seção F da associação britânica, a qual pertencia a economia. Então, era uma maneira de banir a economia da associação britânica para o avanço da ciência, que era, na prática, significava rebaixar a economia da condição de ciência. Mas isso não chegou a ser feito. Houve apenas uma proposta do Galton. Então, foi uma década, as décadas de 1860 e também a década de 70, foram décadas muito confusas. Começa a aparecer alguma contribuição positiva na década de 1870, mas o clima geral era de uma certa confusão. Os economistas, a opinião pública, sabia que a ciência econômica estava entrando em descrédito e não se tinha muita coisa para substituir as antigas teorias, vamos chamar assim, ortodoxas. Muito bem. Vamos começar examinando alguns problemas internos das próprias teorias. Então, basicamente, a teoria dos clássicos girava em torno de questões de valor e distribuição. Do lado da distribuição, temos a teoria dos salários, a teoria dos lucros, a teoria dos juros, a teoria da renda e assim por diante. Começando com a teoria dos salários. O que os clássicos ofereciam? Basicamente, duas teorias de salários e ambas eram criticadas. A teoria do salário relacionada com o nível de subsistência, a teoria do salário e subsistência e a chamada teoria do fundo de salários. Então, as teorias da distribuição eram criticadas e também as teorias do valor. A análise da distribuição, tal como aparece em Davi Ricardo e Stuart Mill, estava apoiada, de fato, em dois pilares e ambos entraram em colapso, que são os dois fundamentos da teoria dos salários, as duas explicações básicas do fenômeno econômico da formação de salários. A doutrina mais antiga da taxa natural de salários, cujo principal expoente foi, sem dúvida, Thomas Malthus e a teoria do fundo de salários que seria aperfeiçoada por Stuart Mill. Então, na teoria do fundo de salários de Mill, se acredita na existência de um montante de capital anual da sociedade destinado à manutenção dos trabalhadores. Quer dizer, o salário dependeria do volume desse montante, dependeria do montante em si e dependeria da quantidade de trabalhadores nos quais esse montante é distribuído. Então, dado o fundo, o tamanho do fundo e o número de trabalhadores, se determinam os salários médios. Então, compara-se o fundo de adiantamento e o número de trabalhadores a ser mantido por esse fundo e se chega ao cálculo do salário médio, assim que seriam determinados os salários, basicamente. Mil, que foi um dos autores que empregou a teoria do fundo de salários, que mais desenvolveu a teoria do fundo de salários, trabalhou com a hipótese de que os trabalhos eram homogêneos. No capítulo dos princípios de economia política do Mil, no capítulo intitulado os salários, o Mil desenvolve a teoria do fundo de salários com base na hipótese de trabalho homogêneo. Depois, nos capítulos subsequentes, o Mil discute os diferenciais de salário em cada uma das profissões, mas para a teoria geral dele, ele trabalha com a hipótese de salários homogêneos. Depois é que ele vai mostrar as diferenças de salário. Então, para a sua teoria geral dos salários ou a teoria do fundo de salários, a hipótese básica é trabalho homogêneo. Essa é a hipótese que vai participar das controvérsias políticas de política econômica da época. E a outra visão, a outra explicação dos salários era a doutrina da taxa natural de salários, principalmente em Maltos, que construiu uma teoria da população para reforçar a explicação da formação dos salários naturais, dessa taxa natural de salário. E ele vai dizer, olha, dado certo nível de salário, isso mantém a oferta de trabalho inalterável e variações desse nível de salário pode produzir mudanças demográficas que conduziriam novamente o salário na direção dessa taxa natural. Ou seja, há apenas um nível de salário que é sustentável, que é o nível que corresponde à taxa natural de salários, e outro nível produziria mudanças demográficas que conduziriam o salário de volta a esse nível natural, a esse patamar natural. Muito bem, começaram a aparecer vários críticos às teorias do valor e da distribuição dos economistas clássicos. A teoria do fundo de salários foi muito criticada na década de 1870, as críticas mais robustas apareceram de fato no final dessa década, eu posso dizer que no final da década de 1870 a teoria do fundo de salário já estava bastante desacreditada. era criticada por economistas ligados à escola histórica, é verdade, e também por economistas ingleses, quer dizer, mesmo economistas vinculados à tradição clássica começaram a criticar a teoria do fundo de salários, e isso reforçou o descrédito da teoria clássica. Vou exemplificar alguns autores no contexto inglês, irlandês, ou seja, britânico, que criticavam a teoria do fundo de salário de G.M. Cliff Leslie, Thomas Edward Cliff Leslie, que a gente associou com a escola histórica inglesa, e economistas que não citamos ainda, que eu nem pus no campo dos historicistas, como Fleming Jenkins, Francis DeLonge, John Elliot Kearns, William Thornton e o marginalista William Stanley Jevons, depois, na década de 70, no começo da década de 70, ele publica o seu livro, A Teoria da Economia Política, um livro revolucionário. Jevons também era um crítico da teoria do fundo de salários, ele critica explicitamente na obra dele. Olha essa passagem que aparece no prefácio da Teoria da Economia Política de Jevons, criticando a teoria do fundo de salários. Outras doutrinas geralmente aceitas têm me parecido sempre ilusórias, especialmente a assim chamada teoria do fundo de salários. Essa teoria aparenta fornecer uma solução para o principal problema da ciência, determinar os salários do trabalho. Contudo, no exame mais minucioso, descobre-se que sua conclusão não passa de mero truísmo, qual seja, que a taxa média de salário é encontrada pela divisão do montante total destinado ao pagamento dos salários pelo número daqueles entre os quais esse montante é dividido. Então, ele classifica a teoria do fundo de salários como um mero truísmo, ou seja, uma coisa óbvia, mas que não explica muito. Quais são as alternativas na explicação dos salários? O que os críticos ofereciam como interpretação alternativa que pudesse substituir a própria teoria do fundo de salários? Bom, não vai aparecer nenhuma teoria de salários totalmente satisfatória, mas começam a germinar novas ideias no interior desse debate. Por exemplo, o autor Francis Long resgata o conceito malthusiano de demanda geral de trabalho. Então, ele vai, ao invés de simplesmente postular a existência de um fundo de salários, ele vai discutir o que determina a demanda da sociedade como um todo, pela mão de obra, o que determina a demanda geral de trabalho. Outro crítico, Thornton, ele propõe um avanço técnico, digamos assim, no tratamento do problema, desenvolvendo as suas chamadas curvas de demanda e oferta pretendidas de trabalho. São curvas que traduzem a intenção dos agentes, os agentes fazem estimativas subjetivas do futuro e em função disso, eles projetam o que seriam suas curvas de demanda e do lado do produtor as curvas de oferta. Não são curvas de demanda e oferta que se realizam necessariamente, são curvas pretendidas. É o conceito de curva pretendida que anos depois vai levar à chamada análise ex ante, ex post, à introdução das expectativas na análise do processo de formação de salários, que são coisas que depois vão entrar forte no nascimento da macroeconomia. então, essa ideia de curvas pretendidas já aparece na análise de Thornton. Além disso, ele traz para esse debate, articula tecnicamente alguns conceitos já conhecidos, que veremos adiante, que estava presente por exemplo em Dupuí, o conceito de excedente do consumidor e também Thornton analisa o impacto dos sindicatos na formação dos salários, como que os sindicatos podem contribuir para manter os salários num certo nível. Nesse estudo, ele oferece diversos gráficos, diversas análises geométricas, bem interessante. Nesse sentido, o Thornton é pioneiro no tratamento gráfico da questão da teoria dos salários. Outro ator importante, o Kearns, o principal livro do Kearns, intitula-se Nova Exposição dos Princípios Líderes, dos Princípios Principais da Economia Política. E aí, ele pega essa distinção que aparece lá das tais curvas pretendidas e avança na distinção entre oferta e demanda realizadas e estimadas, ou seja, o ex post e o ex ante, como se tornaria conhecido na análise macroeconômica. Então, a diferença entre ex post e ex ante aparece na análise de Kearns da teoria dos salários. Kearns também propõe a separação entre demanda e oferta geral da sociedade e demanda e oferta para uma mercadoria específica. Então, ele começa a integrar o enfoque microeconômico com o enfoque macroeconômico, dizendo, olha, se tem as curvas de oferta e demanda de trabalho em cada mercado e tem a curva geral, ele se interessa também pela curva geral das ofertas e demandas gerais da sociedade. Kearns defende a igualdade entre demanda e oferta em nível geral, ou seja, ele era adepto da lei de CER, a igualdade geral da oferta e demanda do trabalho garante a lei de CER, ou seja, não há insuficiência de demanda nessa economia, porque a demanda geral se equilibra com a oferta geral. Então, ele mostra que a aplicação da lei de CER não permite determinar os salários, não permite determinar o que recebe os capitalistas e os trabalhadores. Vai dizer que a teoria de salário e de lucro não é resolvida pela simples igualdade das ofertas e demandas gerais em nível geral. Então, a lei de CER não consegue explicar a formação dos salários nos vários mercados específicos. E aí, ele propõe um avanço, um aperfeiçoamento da teoria do fundo de salários, que oferece a sua teoria dos salários agregados médios, considerada uma versão aperfeiçoada, uma versão modificada da teoria do fundo de salários. falemos um pouco da teoria dos salários agregados médios de Kearns. Nessa nova teoria de salários, Kearns analisa como são determinados os investimentos em geral e os diferentes tipos de investimento, em particular a contratação de trabalhadores. Simil dizia que em cada período, dada a decisão dos capitalistas, se tem um nível de fundo de salários, um volume desse fundo disponível para ser alocado nesse período, o que o Kearns vai examinar são decisões de investimento. O fundo é um investimento na contratação de mão de obra. Então ele vai analisar como é formado esse tipo de investimento. Como esse investimento que deságua na formação desse fundo interage com outras formas de investimento, por exemplo, o investimento em capital físico, em máquinas, equipamentos. ele vai investigar é o seguinte, olha, no agregado, no conjunto da sociedade para a economia como um todo, o que determina a proporção que é investida em salários e a que é investida em capital fixo, em matéria-prima, etc. Ou seja, em outros fatores produtivos que não o salário. Então, da relação entre os vários investimentos, no estudo da estrutura do investimento, na formação dos investimentos, é que o Kearns vai examinar, aprofundar a questão do fundo de salários. Ele vai introduzir o chamado modelo de multifatores no mercado de trabalho. Então ele fala, desde início temos que flexibilizar a hipótese de trabalho homogêneo do MIL. Essa hipótese não é útil. É melhor nós trabalharmos na análise da formação dos salários com o modelo multifatores de trabalho. Vamos trabalhar com a hipótese que os indivíduos de fato não são homogêneos, são diferenciados, que eles competem entre si. Naturalmente, cada qual procura as profissões mais bem pagas dentro da sua qualificação. E aí, dentro dessa hipótese de multifatores de trabalho, ou seja, fator de trabalho diferenciado de acordo com a característica do trabalhador, ele chega a um modelo de equilíbrio em que os salários relativos são explicados pela diferença de talento e qualificação individual. Ou seja, os salários relativos traduz a relação entre as habilidades dos trabalhadores. Com isso, ele consegue determinar como são formados os salários em cada categoria profissional, em cada profissão, em cada setor, depois ele chega à determinação dos salários médios. Bom, então, portanto, Kant está detalhando, investigando, avançando na investigação da teoria de salários que começa com John Stuart Mill. Ele também propõe uma série de teorias artificiais, ou ad hoc, uma espécie de emendas, está certo? Ou remendos, melhor dizendo, dizendo que dentro, nesse modelo de multiplicidade de fatores, existe barreiras, existe ilhas não competitivas, existe reservas de mercado. Então, não necessariamente há o fluxo da mão de obra entre os setores ou trabalhadores buscando a qualificação, porque também há barreiras que são formadas no mercado de trabalho, entre as várias ocupações se formam barreiras. Ele tenta mostrar também como os salários refletem na variável demográfica, dizem que ele foi excessivamente maltusiano, uma teoria muito mecânica na relação entre salários e crescimento da população, inclusive, vendo o crescimento da população nos vários segmentos da sociedade, dizem que a defesa que ele faz da hipótese maltusiana comprometeu a análise dele, inclusive, a tentativa de salvar mil, de manter a teoria do fundo de salários, comprometeu ainda mais a teoria de mil, ou seja, havia um alto grau de satisfação com essas tentativas, digamos, artificiais de explicar o salário pela teoria do fundo de salários. Mais importante que tem mais a ver do que com a moderna teoria de salários é a ligação do salário com a produtividade. E, curiosamente, essa análise do ponto de vista da produtividade não avançou muito na própria Inglaterra. Foi na Alemanha, mas não na escola histórica alemã, mas em economistas alemães mais abstratos, mais teóricos, que se avançou na explicação do salário. Por exemplo, na contribuição de Friedrich von Hermann. Lá no começo do século XIX, em 1832, os alemães começam a perceber a ligação de salário com produtividade e não aceitam a teoria do fundo de salários de mil. Outros autores alemães que deram contribuições nesse sentido, Karl Heinrich Rao e Hans von Mangold. Na década de 1860, especificamente em 1863, esses autores fazem a ligação teórica do salário com a produtividade. Uma ideia que acaba prevalecendo na economia moderna, mas que no século XIX ainda era pouco empregada, pouco usual. Os alemães, nessa época, diziam que essa produtividade determina a própria distribuição de renda, isso afeta a demanda do consumidor e por um mecanismo indireto acaba afetando os salários. Então já percebiam alguma relação da produtividade com os salários. Ainda não é o conceito que iguala o salário à produtividade marginal do trabalho, ainda não tem uma análise microeconômica muito avançada nesse período, mas já se começa a caminhar nessa direção. Olha o que o grande economista e historiador das ideias econômicas, o Joseph Schumpeter, comenta a respeito da teoria do fundo de salários. Ele dizia o seguinte, nos anos de 1870, assassinar a teoria do fundo de salários tornou-se o esporte favorito entre os economistas. O próprio John Stuart Mill, no final da década de 1860 e 1869, acabou abandonando essa teoria dos salários. A outra explicação dos salários, mais antiga, mais tradicional, que remota Malthus, é a tese da taxa natural de salários, que toma a demografia, o crescimento da população, como uma variável endógena, uma variável interna do próprio modelo. Então, a tese da teoria da taxa natural dos salários é que os salários são mantidos no nível de subsistência pela pressão demográfica. No entanto, os fatos empíricos pareciam não comprovar essa explicação, essa teoria. nas décadas de 1850 e 1860, houve forte crescimento demográfico na Inglaterra, mas que se fez acompanhar de uma melhoria no padrão de vida da população. Então, o crescimento demográfico não se observa, não vinha acompanhado da queda no nível de salários, crescia a população e crescia os salários ao mesmo tempo. a teoria da taxa natural de salário de subsistência como aparece em Ricardo também entrou em descrédito. Então, essa noção de nível de subsistência de salário parecia obsoleta porque simplesmente se observava a partir da década de 1850 o crescimento permanente no padrão de vida da classe trabalhadora. Aí aparecem outros autores como Nassau William Senior, Herr, McCulloch e Robert Torres, que mesmo sendo economistas clássicos vão criticar a teoria da população de Maltos e oferecer outras interpretações do problema da formação do salário, interpretações mais originais, mais flexíveis que não estavam vinculadas à hipótese demográfica. De fato, na década de 1870 poucos economistas não haviam rejeitado por completo a teoria da taxa natural de salários. Ela parecia realmente inconsistente com os fatos. não explicava, por exemplo, o efeito sobre os salários do grande aumento de importações pela Inglaterra de alimentos provenientes dos Estados Unidos. Então, esses autores que falamos há pouco vão propor uma nova versão que vai tornar a variável demográfica pouco importante nesse modelo. O modelo passa a ter pouco conteúdo empírico, principalmente em termos de economia demográfica. mas os economistas não abandonaram por completo as suas teorias de salário, a teoria do fundo de salários e nem a teoria da taxa natural. Quer dizer, ainda o público ou os principais autores dessa corrente de pensamento ainda mantinham a crença na existência desses mecanismos na explicação do salário. cada vez mais a variável demográfica passou a ficar à margem da análise econômica. Ela foi se tornando cada vez mais uma variável não mais endógena, não mais interna do modelo, mas uma simples variável exógena. De fato, Jebons, Marshall, o americano John Bates Clark, o sueco Nutt Wichsel, que tem uma lista de expoentes da nova economia, eles deixam de incorporar a variável demográfica, tratam a população como variável exógena. Não que eles deixem de acreditar na teoria da população que nasce em Maltes. Simplesmente, essa teoria já não tem muita importância no desenvolvimento teórico. O caminho que acabou prevalecendo no século XX foi a ligação do salário com a produtividade. Dada a existência de muitas exceções, muitas falhas nas teorias de salário de Ricardo e Mil, dado o fato de que as exceções são mais importantes do que a regra, do que o caso geral, eles vão buscar outras teorias e não encontram, principalmente no ambiente inglês, algo que pudesse substituir as teorias mais ortodoxas. E aí começa, um pouco na Inglaterra, mas principalmente nos países de fala alemã, o desenvolvimento de explicações que elaboram pensamentos na direção da análise da produtividade marginal. A partir de então, cada vez mais, populariza-se a explicação dos salários pela produtividade do trabalho. Bom, então tem as críticas à teoria da distribuição e eu foquei aqui a crítica à teoria do salário, também se criticava a teoria dos lucros, por exemplo, Marx vai fazer a revisão da teoria do lucro de Ricardo, que o lucro em Ricardo aparecia como resíduo, Marx vai desenvolver essa teoria da mais-valia para explicar o lucro, então havia também críticas às outras teorias de distribuição dos economistas clássicos. Mas vamos agora falar das críticas à própria teoria do valor dos clássicos, que é a teoria do valor-trabalho, principalmente na versão ricardiana do trabalho incorporado como fundamento do valor. Esse era um pilar importante da economia clássica, que também passou a ser questionado. Muitos viam a teoria do valor-trabalho como inadequada. De fato, muitos criticavam essa teoria, mas não havia algo muito articulado que pudesse substituí-la. modificações superficiais foram tentadas. O próprio John Stuart Mill e o Kearns procuraram oferecer uma nova interpretação do valor, principalmente para o estudo das trocas internacionais. Isso já tinha em Ricardo também. Quando se troca o vinho de Portugal com o tecido da Inglaterra, a proporção em que vinho e tecido é trocada não depende fundamentalmente da quantidade de trabalho incorporada, até porque não há fluxo de mão de obra entre os países. Não há livre fluxo de mão de obra entre os países. Então, autores, mesmo autores clássicos, mesmo o John Stuart Mill e o Ricardo, antes de Mill, que é o grande proponente da teoria do valor-trabalho, admitia exceções na explicação, exceções dessa teoria, por exemplo, na explicação das trocas internacionais. E começam também a introduzir o papel, analisar o papel da demanda na formação do valor, a demanda como uma variável independente, que iria condicionar a formação dos valores. Então, uma teoria do valor que, olhem, observe apenas o lado da oferta, sei lá, a quantidade de trabalho incorporada, foi visto com, cada vez, mais descrédito. A opinião pública percebia que os clássicos não estavam incorporando devidamente o lado da demanda ou o lado subjetivo na formação dos valores. Inclusive, os revolucionários, digamos assim, os três grandes expoentes da Revolução Marginalista, William Gervons, Karl Menger e Leon Valhar, eram críticos da teoria do valor dos clássicos. O Gervons, por exemplo, disse que havia três deficiências na abordagem do valor em Ricardo. Primeiro, ela requer uma teoria especial para mercadorias com oferta fixa, como estátuas raras. O próprio Ricardo diz que para mercadorias com oferta fixa, ou seja, bens não reproduzíveis, o valor seria determinado pela utilidade e não pela quantidade de trabalho incorporado. Ou seja, o custo em trabalho não era essencial para o valor, já que ele não abarca todas as ocorrências. Segundo a crítica de Gervons, elevados custos em trabalho não conferem alto valor à mercadoria se a demanda futura for errariamente prevista. Tem um problema de demanda. Quer dizer, mesmo que uma mercadoria seja muito custosa para ser produzida, mesmo que envolva muito trabalho, se no mercado não encontrar demanda, a mercadoria terá o seu valor rebaixado. Essa é uma crítica muito importante. Ou seja, os clássicos não estão sabendo relacionar a oferta com a demanda. Estão muito concentrados na análise do valor a partir da oferta. E a terceira crítica, o trabalho é heterogêneo e só pode ser comparado pelo valor do produto. Você não pode ter o trabalho como fundamento do valor, porque ele é heterogêneo, então você precisa do valor para poder comparar trabalho. não pode usar o trabalho portanto como régua de medida do valor. Essa é a crítica fundamental de Gélius. O Mega também criticava a teoria do valor do trabalho. Ele apontava assim, essa divisão entre fatores de produção, entre terra, trabalho e capital, como parece que tinha uma teoria do valor específica para cada uma. Por exemplo, a teoria da renda da terra de Ricardo era explicada apenas na formação de um preço específico que é a renda. Ricardo não relaciona a renda da terra com o custo em trabalho, o custo em trabalho para manter a terra. Parece que Ricardo buscou uma teoria particular da renda da terra, não perfeitamente integrada com a sua teoria do valor do trabalho incorporado. Outro expoente da Revolução Marginalista, o francês Léon Moirat, diz que não há muita generalidade na teoria de Ricardo. Essa diferenciação entre bens raros e bens reprodutivos não se sustenta, porque é necessário uma teoria que explica o valor de qualquer bem, não para uma classe específica de bem. Outro argumento na crítica de Bohat é que o efeito dos preços dos produtos e dos fatores produtivos, esses preços têm efeitos recíprocos uns sobre os outros. O valor de um fator afeta o valor de outro, o valor do fator afeta o valor de bem, o bem do valor. Então, na verdade, essa causalidade do trabalho para o valor não é bem assim que ocorre, até porque a economia não é um fenômeno de uma causalidade unidirecional. Não se pode estabelecer uma certa relação causal indo do custo dos fatores para o preço dos bens, porque, na verdade, o Rá vai dizer que existe uma constelação de preços que se estabiliza numa configuração de equilíbrio. os preços, os vários preços da economia se sustentam uns aos outros, não se pode estabelecer uma linha de relação causal muito nítida, como parece apontar os economistas clássicos. Portanto, três pilares, vamos dizer assim, da economia clássica foram criticados. Dois pilares são as teorias de salário, a teoria do fundo de salários é a teoria do valor do trabalho e o terceiro pilar, a teoria do fundo de salários é a teoria dos salários naturais, a doutrina dos salários que remete a maltos, que, portanto, pressupõe a aceitação da teoria da população de maltos. A própria teoria da população de maltos começou a ser criticada, esse é um pilar, o outro pilar é a teoria do fundo de salários, ao se criticar a teoria da população se criticava a outra explicação dos salários, então os dois pilares têm a ver com a crítica à teoria do salário, e finalmente o terceiro pilar é a teoria do valor do trabalho ou talvez possa se falar em quatro pilar, porque a própria lei da produtividade decrescente da terra era criticada com autores como Richard Jones, que criticava o próprio conceito de renda da terra. Então, essa coisa que a agricultura avança pegando terras cada vez menos produtivas é bem verdade, porque dependendo do avanço tecnológico, as novas terras podem se tornar mais produtivas que as antigas terras, como ocorreu no Brasil, que as terras do centro-oeste eram menos produtivas, com avanço tecnológico, tecnologia da Embrapa, acabou tendo mais produtividade, sei lá, no Mato Grosso do que no Paraná. depende muito do processo tecnológico. Então, não há esse conceito de produtividade decrescente da terra. O que há e que não foi abalado é a lei microeconômica, quando você tem insumos fixos e insumos variáveis, se aumenta os insumos variáveis, a produtividade vai diminuindo dados os insumos fixos. Isso, ok, mas o modelo de Ricardo era fundamentalmente baseado na ideia da fertilidade, digamos, esse decrescente da terra. A produtividade decrescente da terra associada a diferentes, digamos, tipos de terra, diferentes localizações da terra e assim por diante. Isso passou a ser criticado. Tu pode dizer que é o quarto pilar básico da economia clássica, da economia política clássica, que começou a ser criticado. Em decorrência da crise da economia clássica, a escola histórica acabou encontrando um espaço para crescer na Inglaterra e, de fato, os autores ligados à escola histórica inglesa tiveram uma participação maior, uma projeção maior na Inglaterra entre 1870 e 1890. Mas não eliminou totalmente a economia clássica. Na verdade, ela foi revitalizada pela obra de Marx, mas não só por Marx, que embora Marx dizia que ia fazer uma crítica à economia clássica, mas ele era um economista clássico, ele manteve as bases do pensamento clássico. Ele introduziu um estilo muito próprio, influências hegelianas, um estilo de pensamento alemão, mas ele manteve os pilares da economia clássica. Ele é um economista clássico. Outros economistas clássicos, ou seja, do campo da ortodoxia, tentaram, digamos assim, revitalizar a teoria de John Struthmule, como Karnes, que nós já vimos, e agora eu cito Harry Sidwick, um autor de 1838 a 1900, cujas obras principais, cuja obra principal são os princípios de economia política de 1873. Nós já citamos a obra de Karnes, de 1874, a nova exposição dos princípios líderes. A obra de Karnes, como vimos, oferece uma síntese das principais doutrinas da economia clássica, revisando principalmente a economia, a explicação da formação dos salários, os princípios de economia política do Sidwick mantiveram a antiga modura clássica e procurou aperfeiçoar a análise clássica em alguns aspectos. E, além disso, no período de crise, a partir de 1870 até 1890, se desenvolveu muito a análise metodológica da economia. Os debates ou discussões metodológicas avançaram bastante. Tem a obra O Escopo e o Método de Economia Política do Keynes, que nós comentamos na última aula, foi importante. Em 1890, aparece os princípios de economia de Marshall, que restabeleceu a credibilidade da economia clássica. Na verdade, o Keynes, o Marshall, foi muito inovador. Na verdade, ele abriu caminho para a nova economia, para uma economia subjetiva, marginalista, mas ele não era crítico da economia clássica. Ele achava que o novo e novo enfoque era só um passo a mais, era um avanço em relação ao legado da ortodoxia. de certa forma, o trabalho de Keynes e de Marshall, que ambos os livros que foram publicados em 1890, eram conciliadores. Então, essas duas obras, esses dois autores, acabaram acalmando o debate. Ao mesmo tempo, caiu o prestígio dos historicistas, como nós vimos. O enfoque historicista não aplacou a insatisfação com a ortodoxia na Inglaterra. Pelo contrário, pode-se dizer principalmente pela figura de Marshall, que a crise na economia política clássica desembocou, de fato, nas novas teorias subjetivistas e marginalistas que Marshall tentou acoplar aos velhos conceitos e noções clássicas. Então, não foi o enfoque historicista, foi, na verdade, o enfoque subjetivo marginalista, mas tentando conciliar essa nova visão com a antiga ortodoxia. Essa era a orientação de Alfred Marshall. Os outros candidatos que poderiam substituir os clássicos acabaram fracassando. As outras doutrinas, fora do campo subjetivista marginalista, não ocuparam, de fato, o espaço hegemônico deixado pelo declínio da economia clássica. Nós já falamos da economia historicista, que acabou não indo muito longe. Outro candidato é o institucionalismo, que era forte principalmente nos Estados Unidos, mas que tinha vínculos com o historicismo. Então, a crise no historicismo acabou afetando o institucionalismo americano também, e tem o marxismo. Então, o institucionalismo, como dissemos, conquistou um prestígio nos Estados Unidos, principalmente pelos inscritos de Weber, que nós já comentamos. Mas note, mesmo nos Estados Unidos apareceram importantes economistas marginalistas e subjetivistas. Brilhantes economistas norte-americanos, como Ivan Fischer e John Bates Clark, que ajudaram a pavimentar o caminho na direção da economia subjetiva nos Estados Unidos. E o institucionalismo, o sucessor da escola histórica, padeceu da fraqueza de não propor uma compreensão alternativa aos próprios problemas teóricos abordados pelos clássicos. Não desenvolveu muito na análise teórica. Nesse sentido, acabaram não se projetando tanto. Outra alternativa é Marx. De fato, o legado dele seria outra alternativa à escola clássica, mas Marx acabou não atraindo os descontentes da economia política clássica, até porque ele era um economista clássico. Ele atuou muito fora da academia, até, pelo menos, a década de 2080, a contribuição dele não afetou o ambiente acadêmico. Lembre que o primeiro volume do Capital foi publicado em 1867, mas só foi traduzido para o inglês em 1887, e que o Marx morreu em 1883. Inclusive, os grandes expoentes da Revolução Marginalista, Gervas, Mengel e Borra, pouco sabiam das contribuições dele, não eram estudiosos da obra de Marx. Certamente, Gervas tinha ouvido falar de Marx, talvez Mengel e Borra, mas eles não interagiram com a obra de Marx. Não houve um debate envolvendo os marginalistas ou os austríacos, no caso de Mengel, os marginalistas, Gervas e Borra. Não houve um debate entre esses novos economistas e Marx. Vamos à questão da aula? É a seguinte, descreva a situação econômica e social na Inglaterra a partir dos anos 1860 e procure relacioná-la com o aparecimento da Revolução Marginalista. Feito essa análise da crise interna da economia política clássica, vamos olhar os aspectos ambientais. Agora é a hora de expor a crise econômica na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, e as mudanças sociais nesse país. Vimos as críticas em teoria e método, a crescente hostilidade para com a escola histórica, e agora nós vamos ver aspectos do ambiente social e econômico que também contribuíram para essa crescente hostilidade. Então havia uma descrença, um ceticismo com a economia clássica associada não apenas a aspectos teóricos, fraquezas da teoria ortodoxa, mas os próprios fatos econômicos concretos pareciam se contrapor a um enfoque dos clássicos. A própria orientação política derivada dos princípios da doutrina econômica clássica passaram a ser contestadas pela opinião pública, pareciam não adequadas para tratar dos grandes problemas econômicos práticos da época. A fim de entender por que os fatos externos colaboraram para a crise da economia clássica, para o discrédito da opinião pública, vamos repassar aqui os eventos sociais que ocorreram na Inglaterra no século XIX, nesse período de crise da economia política clássica, e o papel desses eventos no abalo, na perda de credibilidade dessa corrente de pensamento. então faremos agora uma breve exposição dos eventos sociais que marcaram esta época na Inglaterra, e esperamos com isso facilitar a compreensão de como fatores extra-teóricos impulsionaram a crise da economia política no contexto inglês. E nisso teve a prosperidade, o forte crescimento da economia inglesa. Em especial, entre 1850 e 1870, verifica-se uma notável prosperidade econômica na Inglaterra, acomodada principalmente pelo crescimento da industrialização. De fato, as técnicas produtivas executam grandes saltos de qualidade, aumentam o tamanho das fábricas, se desenvolve a indústria mecânica e alguns setores específicos da indústria, como aço, a parte siderúrgica, ferro, transporte, transporte fluvial, transporte por trem, transporte marítimo, os meios de comunicação, o telégrafo, o aparecimento do telégrafo sem fio e outros avanços tecnológicos. E ocorreram também avanços institucionais. Aparece aí a figura da sociedade anônima, substituindo a companhia limitada. Algumas empresas continuaram como companhia limitada, como existe até hoje, mas começa a aparecer a figura da empresa de sociedade anônima, que significa um novo e privilegiado instrumento de mobilização e controle de capital. Então, temos uma prosperidade, do ponto de vista tecnológico, organizacional, que impulsionou o crescimento econômico, mas não há muitos avanços nas relações sociais. Quer dizer, ao lado do crescimento econômico, os problemas sociais se agravam no período. Verifica-se algumas inovações no mundo do trabalho, inovações organizacionais associadas aos novos métodos de administração das empresas. Realmente, tais inovações resultam em uma relação mais hierárquica e mais burocrática no interior das firmas. Começa a aparecer uma estrutura organizacional mais complexa no mundo do trabalho. O trabalho se torna mais burocrático. Aparece o gerente da fábrica, o diretor, o coordenador setorial, começam a aparecer várias figuras constituindo, assim, uma complexa hierarquia entre os trabalhadores e os dirigentes. Quer dizer, vários graus hierárquicos se estabelecem no interior da firma, no interior das indústrias. Ao mesmo tempo, agravam-se as tensões sociais. Em toda a sociedade, o período assiste ao agravamento das relações sociais, não só no âmbito do local de trabalho, mas nas relações sociais como um todo. As condições de trabalho se deterioram, verifica-se o prolongamento da jornada de trabalho, isso é amplamente documentado, na obra O Capital do Marx, por exemplo. Aparecem novas mudanças pela incorporação no mercado de trabalho de mulheres e crianças. Então, todo aquele drama bem descrito na obra de Marx e no livro de Engels, que caracteriza o agravamento das tensões sociais. Embora, eu preciso sublinhar aqui, há um crescimento no nível dos salários, que se verifica principalmente a partir de 1850. mas sem dúvida também pode-se apontar um agravamento das tensões sociais no ambiente de trabalho. Os patrões se organizam em cartéis, os trabalhadores se organizam em sindicatos, então, em geral, nos dois lados, patrões e empregados, há um avanço na organização sindical. E esses sindicatos conquistam um grande poder de mobilização, eles se unem em federações e confederações, e por outro lado tem os grupos organizados que se organizam. Então, há um embate entre o poder de mobilização dos sindicatos e o poder desses grupos econômicos organizados. As próprias firmas intensificam o uso de práticas de conluio, fusões, formação de cartéis, há um crescimento do poder de monopólio, ou seja, a vida econômica se torna mais politizada. Os grupos econômicos se organizam e digladiam entre si. Por outro lado, há um clamor social por uma maior participação do Estado na economia. Então, há uma opinião pública favorável ao intervencionismo. Então, ao lado da configuração mais conflituosa entre as classes, das tensões crescentes na vida política, há um clamor por uma ação mais incisiva do Estado na economia, o Estado deveria entrar atenuando os conflitos sociais entre esses grupos. Esse seria o clamor popular em relação ao maior ativismo do Estado na vida econômica. Conforme eu já antecipei, nos anos 1870 aparece uma grande depressão, uma grande crise econômica, que acentua as contradições na sociedade inglesa. O processo de mudança estrutural, já apontado, continua e até se intensifica. Observa-se uma reversão cíclica na economia, o aparecimento de grandes dificuldades econômicas que culminaram na chamada grande depressão que o próprio Marx via como um sinal da crise geral do capitalismo, mas pode se situar o ano de 1873 como o epicentro dessa grande depressão. Esse grave período da economia fez aumentar ainda mais a intervenção do Estado. Ou seja, o Estado responde ao clamor popular intervindo mais na economia. Então, o fim do período do laissez-faire, do liberalismo absoluto na Inglaterra. Note que a crise econômica na Inglaterra afeta outros países, principalmente países da Europa continental, em especial a Alemanha. A Inglaterra já não consegue exercer com a mesma eficácia o papel de coordenador internacional do mercado de capitais. Verificam-se graves crises financeiras no mercado financeiro inglês, que vai se espalhando por diferentes países. Então, entre 1873, 1882, no começo da década de 1890, se verifica-se uma sucessão de crises financeiras ao longo das principais praças financeiras do mundo. O próprio sistema bancário inglês, que operava como emprestador em última instância, como banco central dos países, não mantém o controle da situação. Há outras crises econômicas que se verificam nesse período, em particular a crise na agricultura. Então, assim como na economia em geral, a situação na agricultura também não é boa na Inglaterra do período. O trigo inglês, em especial, não consegue competir com a produção dos Estados Unidos e também de outros lugares, Austrália, Argentina, verifica-se uma grande queda na renda dos agricultores. O crescimento do comércio internacional, sob a égito do padrão ouro, acirra a competição e isso leva parte da opinião pública inglesa a aclamar por um maior protecionismo. A intervenção do Estado aumenta em consequência desses eventos. O Estado atua para dirimir, para atenuar os conflitos sociais internos e também visando melhorar o desempenho da economia e restabelecer a perdida competitividade internacional da Inglaterra. Aparecem nesse período alguns movimentos no plano intelectual, no plano do pensamento que se traduzem em seitas sociais. Como vimos, o Leicester vai cedendo espaço para uma doutrina que regula a intervenção do Estado com base em princípios racionais de ação na esfera pública e se busca a inspiração e o desenvolvimento das ciências para orientar o intervencionismo e a ação do Estado na economia. A fim de subsidiar o papel do Estado, aquele movimento que aparecia nos alemães, que nós vimos em Esmolhe, de um pensamento que pudesse nortear a ação do Estado, a intervenção do Estado na economia, essa busca de uma ciência que regula intervencionismo acabou resultando num renovado interesse pela ciência social. Havia, de fato, nesse período uma crise generalizada nas potencialidades da ciência social e modelar a vida social. Isso está claramente em Marx, mas em várias outras correntes também. Então, o que se verifica são seitas sociais voltadas ao intervencionismo econômico. aparecem os pensamentos de Mill, alguns aspectos intervencionistas de Mill, Augusto Conte, Herbert Spencer, a aplicação do evolucionismo na sociedade, Thomas Hill Green, um economista, um pensador, na verdade, intervencionista, Herring George, institucionalista, e o próprio Karl Marx. Todos inspirados em várias correntes, em especial o evolucionismo de Darwin, de forma que se tem nesse período um rico painel de ideias de matrizes ou cores, matizes variadas que iriam iluminar a mente desses entusiastas da reforma social e do intervencionismo. A doutrina de livre mercado não desaparece completamente, ainda tem uma certa força, mas encontra agora rivais à altura que se vale do mau resultado da competição no lado da distribuição para galvanizar os descontentes. Há uma insatisfação com o problema da distribuição, com as teorias da distribuição, em especial com as teorias de salário, conforme já vimos. Em relação às teorias de salário e distribuição, os clássicos, a ortodoxia econômica era criticada, admoestada, por ter se preocupado em demasia com o lado da produção. A economia deveria se preocupar mais com políticas de distribuição. Acusava-se os clássicos de estarem muito voltados para o aspecto da produção de riquezas, mas era necessário uma investigação sobre um processo de distribuição de riquezas que melhorasse a distribuição dela. Aparecem novos problemas. Os velhos problemas, como a acumulação do capital, que era central dos clássicos, parece menos importante. Os problemas microeconômicos, os problemas de má alocação de recursos são vistos como mais relevantes. a opinião pública e a teoria marginalista que acaba triunfando, apontam no sentido de uma preocupação maior com a questão da eficiência alocativa. Não se contestam o lecifer, os marginalistas não contestam o lecifer, mas eles acham que com o emprego das novas técnicas se oferece uma melhor explicação de por que o capitalismo não consegue controlar a anarquia do mercado, mas simplesmente por uma inabilidade temporária, mas com maior embasamento científico, poderia-se gerenciar melhor a operação do mercado. Então, a ciência poderia ajudar o Estado a controlar melhor o mercado e eliminar a anarquia de mercado. Por exemplo, combatendo as coalizões internas, o poder do sindicato, o poder dos grupos dos patrões, de certa forma, eliminar esses obstáculos para o bom funcionamento do mercado. Isso eliminaria a aparente anarquia de mercado. Então, há razões internas e razões externas da crise que eu estou sublinhando nesta parte final da videoaula. Então, ao lado dos problemas internos, a teoria clássica, há razões externas que explicam a crise. O resurgimento de um conflito social claro e endêmico torna a comunidade acadêmica e os círculos políticos e os círculos culturais cada vez mais críticos à teoria clássica e particularmente receptivos à nova teoria marginalista. Veja, por exemplo, o caso do Hermann Gossen. Ilustra como que o humor da opinião pública, como que o momento, as expectativas, se alteraram entre meados do século XIX e o final do século XIX. O livro do Hermann Gossen, que não encontrou público em seu lançamento em 1854, alcançou um extraordinário sucesso quando um editor de Berlim, no ano de 1889, publicou uma nova edição do livro, antecipada por um breve prefácio. Então, a nova visão proporcionada pela teoria marginalista encontrou um público bastante receptivo no final do século XIX, coisa que não ocorreram em meados desse mesmo século. Ok? Ficamos por aqui.